Meus amigos seguidores, blog Roberto Lira, notícia de plantão na tela da informação ao vivo às 5 horas mais 38 minutos, estamos ao vivo direto do sangradouro do açude Paulo Sarazatio Araras e olha só, nossa sangria muito bonita, mas muito bonita também a multidão que se faz presente, vamos dar aqui um giro para mostrar para vocês a grande movimentação, lembrando que hoje completa exatamente 3 anos que o açude Araras sangrou em 2020, foi no dia 23 de abril de 2020 que o gigante açude Araras sangrou completando hoje 3 anos que ele sangrou em 2020 e neste 23 de abril de 2023 a gente tem essa imagem muito mais bonita do que naquele tempo, olha só, mostra aqui como foi a sangria do açude Araras, há 3 anos atrás, no dia de hoje ele começava a sangrar, então está aí, uma verdadeira multidão, mostra lá na frente também ó, é o que dá para a gente pegar aqui pela vista, é o que a gente tem de multidão, equipes da polícia militar de Santa Quitéria e região aqui presente, neste exato momento, muita gente, vamos descer um pouquinho para mostrar lá, como está a nossa sangria, assim como já mostramos mais cedo, mas agora, a gente mostra novamente, vamos nós, sangria do Araras, final de tarde, vamos ver se a gente pega aí em algum momento a galera pulando, é importante as pessoas terem cuidado né, a respeito da questão do pulo né, mas aí parece ser uma galera, uma turma que tem bastante prática e assim vai acontecendo, dá para passar, para ficar mesmo na, não né, nem preparado não né, então vamos aqui só mostrar um pouquinho melhor, nesse momento, direto da, do escama peixe, como é conhecido, a parede do sangraduro do açude, Paulo Sarazate, o Araras, no dia que completa três anos, tudo bem? No dia que completa três anos que ele sangrou em dois mil e vinte, foi exatamente no dia vinte e três de abril de dois mil e vinte que ele sangrou e hoje estamos novamente com essa sangria maravilhosa em dois mil e vinte e três. é realmente algo maravilhoso que agradecemos a Deus, a galera, realmente pessoas de várias cidades da região, marcando presença, nosso amigo Nonato, e aí meu amigo, tudo bom? Show! Maravilha! Então tá aí, vamos dar um pequeno giro, tudo bem? E portanto, vamos dar um giro aqui mostrando para vocês, amigo Netinho, direto de Santo Citério, vamos dando aqui mostrando para vocês, grande número de pessoas que estão marcando presença, aqui durante esse fim de tarde, aqui direto da sangria, meu amigo Tonhão, com essa força, beleza? E aí, tudo bom? Oi, tá aí portanto meus amigos?